Agora a gente vai começar a aprender uma receita que eu amo, amo. Eu acho que eu poderia comer uma torta inteira daquela, lógico que não num dia, né? Mas poderia, que eu amo. Nós vamos aprender a receita da Grã Pavlova, com geleia de frutas vermelhas. É fácil de fazer e quem vai dar todas as dicas é a chefe confeiteira Luisa Maximiano, agora. Tudo bem, Luisa? Tudo jóia. Bem-vinda, querida. Obrigada, tudo jóia. A vida tá doce? Muito. Doce vida? Extremamente doce. Que delícia. Bom demais, né gente? Olha só, e é fácil de fazer, né Luisa? Super fácil, Márcia. A gente fica muito corrido e apesar de ser uma sobremesa diferente, né, estrangeira, ela é super fácil, ela tem um requinte, ela tem uma leveza, ela é super legal pra você combinar depois de uma ceia, então você não fica enfecheado assim. É verdade. E você fica parecendo um masterchef, uma pessoa super dotada de dons culinários, porque ela é muito fácil de fazer. Chama atenção, né? Muito, muito. Ela chega. É a cara também de final de ano. Chega chegando, é verdade. Como diz a minha filha Mariana, ela pá! Ela quer falar que uma coisa chega, ela mamãe pá! Isso é, essa sobremesa é assim. Quando você olha lá na mesa, ela pá! Sim, é imponente. Delícia demais e o sabor é maravilhoso. Vamos começar então? Vamos lá. É super simples. Deixa eu trocar, você quer trocar, né? Vou, vou pra cá só pra bater aqui as minhas claras. A pavilova nada mais é do que um merengue, um marshmallow, né, um suspiro. A característica dela é que ela fica macia por dentro. Então você come aquele nheco-nheco, sabe? Aquela colinha assim de suspiro, fica aqui no meio. Então o segredinho dela é que nós vamos bater essa clara, colocar o açúcar, colocar o vinagre e a maisena, só que ela vai assar por uma hora. No fogo baixinho. No fogo baixinho. Na hora que terminar, ela vai ficar cinco horas dentro do forno, com o forno desligado. Então você só vai deixar o forno entreaberto. Então dá pra você fazer no dia 23, faz a geleia, no outro dia é só montar, bater o chantilly na hora e tá tudo certo. Já hoje tem que fazer, gente, tá no dia. Aqui eu já comecei a bater. Só um minutinho. Luísa, desliga por favor. Nós vamos deixar já o pessoal começar a anotar a receita. Você vai bater o quê? Que você fala... Aqui eu tô batendo a clara em neve. Só a clara em neve. Só a clara. E depois você vai acrescentar o açúcar. Só depois que ela espumar e ficar branquinha, que a gente acrescenta o açúcar. E aí a nossa função aqui, com esse açúcar nessa clara, é dissolver o açúcar na clara. E depois acrescentar e tá tudo certo. Beleza. Então vamos deixar o pessoal já anotar a receita e a gente vai bater nas platas enquanto isso. Gente, olha, vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto